No pesteiro em Porto Velho Só tava animado, com a morena garrada Eu mostrei que sou um pandangueiro Sou um pandangueiro, como eu gosto de bailar O meu destino é dançar por este chão brasileiro Por este chão brasileiro, o meu destino é dançar Como eu gosto de bailar Sou um pandangueiro Um bailão em Cuiabá, na festa de São Benedito Foi lá que eu dancei bonito Um prasqueadão bem lenteiro Com a Cuiabá, na noêmia Bebi cerveja boêmia E cachaça velha ou arreira Sou um pandangueiro, como eu gosto de bailar O meu destino é dançar por este chão brasileiro Por este chão brasileiro, o meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou um pandangueiro E lá no Paranazão eu dancei uma tarde inteira Balsa, tango e baleira Num matina em Marqueiro, lá fiz sucesso de novo E mostrei pra aquele povo que eu sou um pandangueiro Sou um pandangueiro, como eu gosto de bailar O meu destino é dançar por este chão brasileiro Por este chão brasileiro, o meu destino é dançar Por este chão brasileiro, o meu destino é dançar Como eu gosto de bailar, sou um pandangueiro Pela noite um grande amado, admirei a gauchada Com uma loura prendada, eu me atraquei no empreveiro Eita que povo sem luxo, eita que povo sem luxo Só se escutava os gaúchos dizer viva o pandangueiro Sou um pandangueiro, como eu gosto de bailar O meu destino é dançar por este chão brasileiro Por este chão brasileiro, o meu destino é bailar Como eu gosto de dançar Sou um pandangueiro Despedi de porto alegre Dançando um som bem campeiro Pra Rondônia, pra Rondônia eu vim ligeiro A convite do feminino Com a boliviana faceira, eu dancei em Pimenteiras Lá na festa do Dino Sou um pandangueiro, como eu gosto de dançar O meu destino é bailar Por este chão brasileiro, por este chão brasileiro Por este chão brasileiro, o meu destino é dançar Como eu gosto de bailar Sou um pandangueiro Agora só quem tá feliz dá um gritão aí Eu quero alegria contra a gente de vocês Pimenteiras Lá na festa do Dino O Sinuelo, o Berra Batendo sincero, sou meu pastoreio Refugão me insiste, vem rocando o laço Simcha meu picaço, atirando o creio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num cunão de campo a gritar com a doiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Duro no Brasil, no arisco e ligeiro Atira os puxeiros do meu cúcio amigo Garroteando a tropa no berro e no pãe-se Arrojado e valente a camperiar comigo Quem tem fé no braço armado abaixo, cheira Reto água escasso sob o tirador Já caia cargado o centro da mangueira Pronto pa peixeira do peão castrado Ao cair a tarde agarrei a acordeona Revis a chorona ecoando o espaço Depois ensinei uma ecoa lazona Me fui pra mangueira dar um tiro no enlaço Levantei o braço e mandei um trançado E a lenha um zebu que já bolhou o verrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatei no chifre e saiu trocando A cachaça na guampa reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacubi Cê de mão em mão a canha vai e vem Os bagunça cinza só bateu o tição Castração a fiala o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu vincão Ao cair a tarde agarrei a acordeona Que fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma ecoa lazona Me fui pra mangueira dar um tiro no enlaço Levantei o braço e mandei um trançado E a lenha um zebu que já tombou o verrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatei no chifre e saiu trocando A cachaça na guampa reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacubi Cê de mão em mão a canha vai e vem Os bagunça cinza só bateu o tição Castração a fiala o outro é igual não tem Esse é o ritual aqui do meu vincão Música É madrugada no romper do dia Em que o sol nasce iluminando A vaca berra chamando o terneiro E na rezinga a passarada canta Lá na coxilha o pé de espia a porta E na canhada o gado vai passando Eu admiro a lei da natureza Faço os meus versos mesmo trabalhando E na coxilha o pé de espia a porta E na coxilha o pé de espia a porta E eu ganhei de um compadre meu No coração o patriotismo bárbaro Maior presente que Deus me deu Maior presente que Deus me deu A roça de milho, feijão e frio E de noitinho pego na minha gaita E canto versos para os meus amigos Música Música Minha chinoca que é linda demais Me ajuda muito, muito me distrai E agorizada por ali brincando E o companheiro que é meu velho pai Levanto cedo e trabalho muito Um gaúcho guapo que mora lá fora Olhando roça e camperiando O que é o Deus e Nossa Senhora Música E nos domingos eu vou pros rodeios Violão e gaita embaixo do braço Barraca armada e muita festança Inconcilhado pra ganhar um laço Companheirada por ali parreando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia eu volto pro meu rancho E assim eu honro a nossa tradição Música Música Chegando mais um sucesso e agora é repertoar o novo simão Música Música O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Música Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido E se lembra aquilo que me prometeu Que não sou mais eu o seu par preferido Música Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade Me tire a saudade e dê felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem se lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Vem Me tire a saudade e dê felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu É o desejo meu Não sejas bandida Não sejas bandidas Não sejas bandidas Olha ela No beijo É o desejo da vida É o desejo É o desejo Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais te esquecer Portinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais te esquecer Portinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais te esquecer Eu nasci pra te amar Você é a minha paixão Cuida de mim, meu amor Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo que eu puder Mas me agrade, meu bem O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Mas não me faça sofrer Quem quiser saber seu nome Não adianta me perguntar É ciúme que eu tenho De alguém querer te amar É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Quem quiser ver seu retrato Não me peça sofrer Não me peça que eu não mostro É ciúme, é ciúme É ciúme que eu tenho É ciúme que eu tenho É por isso que eu não mostro É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão Para alguém viver feliz Sem ciúme, é paixão Sem ciúmes de você Só depois de nós casados Para isso acontecer É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração É ciúme, é paixão É ciúme, é paixão É amor, é ilusão É ciúme, é paixão É amor que vem do coração Eita, chegando mais o seu Zé Quero você Quero você Quero você Quero você Tordinha pra mim Quero você Quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou te dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser fã do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou achar na madrugada Vou achar na madrugada Vou achar na madrugada Só não quero é voltar Conviver com esse amor Música 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 Me lembro ainda do bilhete carinhoso Música 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 Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo de seus pais Seus olhos me olhavam mas fingiam não me ver Música E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Música Pois é linda demais Música